Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal NK, a lei da atração. Eu sou Newton Lucas, diretor jurídico e psicanalista. Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo sobre um tema que tem sido falado muito nos nossos comentários do nosso canal no YouTube. Qual é o tema? Eu desejo prosperar, eu desejo prosperidade, mas eu tenho medo de prejudicar as pessoas ao meu redor. Eu desejo dinheiro na minha vida, mas se eu ganhar dinheiro, o outro vai perder dinheiro também? Vai ter dinheiro para todo mundo? Vai ter prosperidade para todo mundo? Ou eu vou tirar a prosperidade de alguém em alguma parte do mundo? Caros amigos, caras amigas, você que é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever agora. Você ainda que não é membro do nosso canal, que ainda não conhece, não é apoiadora, eu te convido a vir a ser um membro, um apoiador, uma apoiadora do nosso canal, para que a gente possa fazer mais vídeos mais interessantes para você. Bem, vamos lá responder essa questão, porque ela é muito falada, muito rotineira, o medo de crescer vinculado ao medo, medo de prejudicar o outro. Primeiro ponto, quando você está pronto para evoluir, sempre tem as amarras da matriz. Sempre existem as pessoas que vão tentar sugar a sua energia, sempre existem as informações desnecessárias que vão atrapalhar você. Eu chamo de desinformação. Tudo aquilo que vem para a sua vida e não agrega absolutamente nada, são aquelas falhas de informação, ou são as chamadas desinformações. Ou seja, eu vou te passar uma informação, teoria da filosofia, tá? Eu vou te passar uma informação, você vai acreditar que essa informação é preciosa e não vai dar atenção ao que realmente é importante para a sua vida. A filosofia é muito simples. Eu vou falar para você o que eu quero, o que eu desejo, só que não é o que eu desejo, é uma armadilha para você. Eu vou falar o que penso, só que eu não penso. E você vai acreditar naquilo e vai trabalhar, pensar e vivenciar aquilo que eu falei. E eu estou experienciando outro sentimento muito mais poderoso aqui, certo? Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Quando você vai pronto para prosperar, você está sentindo, como eu sempre falo, olhe ao seu redor. Está começando a progredir, é porque o sucesso está chegando na sua vida. Olhe ao seu redor. Você começa, para quem é empresário, para quem não é empresário, você que é empreendedor individual, empreendedor digital, você que tem uma farmácia, que tem um salão de beleza, manicure, que trabalha sozinho em casa, vai na casa dos outros, você que se vira. Isso é que é muito importante nessa vida. Tenho clientes que têm, desde nada, até multimilionários. Então, as pessoas, em todas as suas formas e maneiras e jeitos, elas conseguem nos trazer cada dia mais ensinamentos, porque, mesmo a pessoa que não tem aquele real ali, para poder fazer a diferença, comprar aquilo que precisa, aquilo que quer, ele tem uma experiência de vida única. Ele é um espírito muito importante, por isso que ele está aqui conosco agora. Esse é o sentimento. Valorize a tudo e a todos que estão ao seu redor, porque você precisa dessa experiência. Na verdade, você atrai, você é co-criador da sua realidade. Tudo o que está à sua frente, ao seu redor, é você que criou. Tudo o que você vai experienciar no futuro, você está criando agora. Tudo o que você passou no passado, foi você que criou também. Se você passou, viveu alguma coisa negativa, qual é a dica? Esqueça isso. Deixe para lá, porque o futuro é muito mais importante do que o passado. O passado você não modifica. O futuro você consegue modificar agora. Como agora? Assistindo um bom vídeo, ouvindo uma boa música, se dedicando a uma ótima leitura, se dedicando àquilo que você deseja, ao seu trabalho. Como que nos ensina Sté Ricks, quando ela canaliza o Zabra? Acho que aqui fica melhor, porque é por causa da luz. Bom, ela explica o seguinte. Cuide da sua vida. Esse é o princípio do egoísmo. Uma das desinformações que nos é falada há tanto tempo, é a questão do egoísmo. Uma delas é muito simples. Coloca-se o egoísmo como um ponto-chave para a pessoa que é ruim, a pessoa que é má, a pessoa que deseja só para si, que é que os outros passem mal. E, pelo contrário, quando o Sté Ricks, os Abrahams, que são uma entidade, são vários espíritos que são canalizados pelo Sté Ricks, eles nos falam isso. Cuide da sua vida. Essa máxima se repete no princípio do avião. Qual o princípio do avião? Você está no meio. Uma senhora de idade aqui do lado e uma criança bem do seu lado. Você aqui, há um problema no avião, uma pânico qualquer, uma turbulência, caem as máscaras. Já aconteceu comigo. Caem as máscaras de oxigênio. Você coloca primeiro na criancinha ou na senhora de idade? Ou em você? Aí que está a questão. O que você faria? Muito importante. Bom, a regra geral, muitas pessoas iriam atender os outros primeiro. Mas a regra geral, a clássica, você deve cuidar de si em primeiro lugar. Somente quando você colocar a máscara de oxigênio em você, você vai ter força para cuidar da senhora de idade. Porque ela não vai ter força para cuidar de você. Então, você tem que nutrir o seu corpo de oxigênio para poder ajudá-la aqui do lado. E, principalmente, a criança, você tem que ter forças. Porque se você colocar a máscara primeiro nela, ela recebe, ela vive. Você e a senhora não vão. Tá bom? Então, isso é muito importante. Você tem a força e o poder de fazer acontecer e mudar a sua vida. Quando você mudar a sua vida, tudo ao seu redor modifica. Quando você começar a dar atenção ao que é mais importante para você, tudo modifica. E o princípio do egoísmo, essa palavra, a desinformação foi tão forte, que ela vem intimamente ligada a sentimentos muito negativos. Mas, não. Pense. Ame ao seu próximo com a ti mesmo. Somente consegue amar ao próximo quem ama a si mesmo. Quem não ama a si mesmo, não consegue. Quem tem um amor próprio elevado, é aquilo que nós sempre falamos. autoestima, amor próprio, nutrir a sua capacidade de sentir-se bem é muito mais importante. E essa pessoa consegue ajudar muitas, muitas, muitas pessoas. Veja os casos aí, grandiosos. Vamos, o Elon Musk, Jeff Bezos, por aí vai. São pessoas poderosíssimas que, através da sua autoestima, do seu amor próprio, conseguiram criar bilhões de dólares. E com esse fato, vamos lá, o Elon Musk é um multibillion, um dos homens mais ricos do mundo. Deve estar aí, terceiro, quarto, né? E ele tem, conseguiu criar do zero, praticamente do zero, a sua fortuna. Como assim? Ele precisou tirar de alguém, ou alguém no mundo, na Rússia, no Brasil, no México, perdeu dinheiro por conta de Elon Musk? De forma nenhuma. Quando Bill Gates criou lá a Microsoft, todo o trabalho dele, ele tirou dinheiro de alguém, alguém ficou muito pelo contrário. Começaram a eclodir no mundo milhões e milhões de sistemas, pessoas trabalhando com a internet, utilizando o Windows, a internet crescendo, ficando, mudando, sendo facilitadora. Hoje, quando eu falo aqui pra você, nós temos, assistindo nossos vídeos, pessoas dos Estados Unidos, Brasil, obviamente, da língua falada, espanhol, são pelo menos 14 países. Aí vem lá, Japão, Coreia, Rússia, são tantos países. Essas são as métricas ali do YouTube, não é o que eu invento. São todos, são esses países que nos assistem. Egito, assiste os nossos vídeos. Então, isso por quê? Porque a internet, lá naquele momento que foi criada, tantos e tantos anos atrás, usada pelo exército americano, depois o Bill Gates, Bill Gates e Paul Allen, criaram todo o sistema da Microsoft e facilitaram a utilização pública disso, é a mesma coisa que vai acontecer agora com a internet 5G, 6G. Vai chegar um momento que isso vai ser facilitado, mastigado para a grande população, porque hoje ela vem nutrida, ela vem pertinente para uma criação de dominação. Não veja você, 5G, 6G, vai vir para mudar a minha vida, para eu poder comprar mais. Dominação. O tempo todo, você vai começar a receber notificações para comprar isso, para comprar aquilo, as pessoas vão saber onde você vai, onde você está, tudo com base na internet 5G, 6G. Mas não vamos nos ater aqui não. Vamos nos ater ao nosso princípio básico do nosso tempo. Para que eu possa ter prosperidade, crescer na vida. Alguém vai ter menos prosperidade e não vai crescer na vida? O que você pensa sobre isso? A nossa resposta é muito prática. Não. Você pode crescer porque a possibilidade de crescimento é infinita. Neville Goddard já nos ensinou isso aí. Você vai assistir a nossa série sobre o despertar da consciência. Então, nos 7 livros mais importantes de Goddard, as suas grandes afirmações, sua fé, sua fortuna. Dentro ali, eu falo a fórmula para o sucesso de Neville Goddard, que é sensacional. Então, você vai começar a descobrir que, mesmo que você, se você não conseguir nada na vida, você não vai afetar o Elon Musk, não vai afetar o Jeff Bezos, não vai afetar o Bill Gates, não vai afetar ninguém. Mas, se você crescer, você vai crescer, vai levar uma gama de pessoas como você. Por que isso? Porque, sempre, tenha em mente, sempre, a prosperidade, o dinheiro é infinito. A prosperidade, a abundância financeira, o sucesso é infinito. Hoje, nós temos pessoas que ficam, criam o sucesso do nada com o trabalho no YouTube. Criam o sucesso do nada com o blog, com o site, vendendo um produto digital. Eu já mostrei para vocês, eu sempre falo, tem aqui na descrição desse vídeo, como você pode criar um negócio online. Há sete anos eu falo sobre isso. Por quê? Porque é um dos grandes, é um diferencial do mercado de trabalho. O mercado de trabalho, até início, até março de 2020, ele tinha uma dinâmica. Qual era a dinâmica? Você tinha que ter um currículo X, ABC e tal, e você tinha que se colocar nesse empregador, fazer uma série de entrevistas para ser empregado ou não. Você tinha que ter uma boa faculdade. Há tempos isso já tem mudado, mas em março de 2020, isso acabou. Por quê? Você agora limitou a questão presencial, física. Hoje, a grande dinâmica é a presença online, é a presença nas redes sociais. Se você entender, as redes sociais prejudicaram alguém, o crescimento do Facebook, do rapaz lá do Facebook, que é o grande dono, empresário, CEO do Facebook, empobreceu alguém? Muito pelo contrário. Só crescem as pessoas. Diante disso, você que me procura, você que já falou conosco e pergunta, Newton, eu posso crescer sem medo de prejudicar as pessoas? Eu tenho muita vontade de crescer. Tem uma senhora de um determinado estado que me perguntou, Newton, doutor Newton, eu posso crescer na minha vida? Eu posso ser próspera? E não vai faltar nada para aquelas criancinhas? Não vai faltar remédio para os velhinhos? De forma alguma. Lembre-se, sempre disso, eu vou sempre mostrar. Para você, esse livro, eu vou sortear um livro desse aqui, desse TRX, tá? Para quem é inscrito aqui no nosso canal, para você ter em casa essa informação, tá? O princípio do egoísmo. Sinta-se bem cuidando de você mesmo. Sinta-se bem cuidando da sua vida. Nem todas as informações, ou as contra-informações, ou desinformações que você recebe na sua vida, são importantes e são verdadeiras. Esse aqui é o grande X da questão. É o abusivo da questão. Nem tudo que alguém traz para você vai mudar a sua vida, ou é importante, ou é relevante. Nem tudo tem o princípio da verossimilhança real. Ou seja, por mais que uma pessoa queira ajudar você e venha trazer uma informação. Olha, no Egito, o turismo acabou no Egito por conta da pandemia. Acabou no Egito. Ninguém vai visitar a pirâmide porque tem pandemia. Como é que a pessoa vai ficar perto de outro e tal, 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 tal. Acabou o turismo? Muito pelo contrário. Eles estão revigorando o turismo. Mas isso tem a ver com turismo no Brasil? Não, meus amigos. Essa é a desinformação. Se quer utilizar uma determinada informação, que não tem nada a ver, que é em um outro lugar, uma outra situação, um outro país, uma outra história, uma outra cultura, e utilizar aqui no nosso país. Ou utilizar no México, ou nos Estados Unidos. Temos que cuidar de nós, em primeiro lugar. Da nossa casa, da nossa família. Quando você cuidar de você e começar. Número um, dizer não. A pessoa veio, pediu alguma coisa necessária, falou que não é necessário. É uma pessoa que te segue o tempo todo, parece um amigo. Você vai ali, vai aqui, a pessoa te dando opinião. Exclua. Você precisa hoje de você. Deus na sua vida. Somente isso. Você precisa olhar para os céus e agradecer a Deus por estar aqui agora. E por poder evoluir. Porque Deus tem tudo para você. No mundo nunca vai faltar nada para ninguém, se a pessoa acreditar em Deus. Tive um amigo, tive um grande amigo, já falei sobre isso, vou repetir aqui a história dele, que é sensacional. Em determinada cidade, em determinado lugar, esse rapaz, muito, 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 muito pobre, muito pobre mesmo. Não tem como falar, em 1970 e poucos, a pessoa não ser pobre. Era muito pobre na cidade interior. Não tinha nada, não tinha nada, internet, telefone, nada, 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 que você possa imaginar. E essa pessoa tinha dentro dela, tinha dentro dele, o interesse em ser um grande engenheiro. Mas, pobre vai ser engenheiro? Meu Deus, quem conhece a história de Dalmo Dallari, o grande jurista? Então, você pode fazer uma analogia com a mesma história. Mas a história desse rapaz, é sensacional, esse grande amigo. O que aconteceu? Mesmo com as pessoas falando o tempo todo, ah, você não vai conseguir, ah, você é pobre, ah, você não é tão bonito quanto o outro que é loiro, tem olho azul e tudo mais, ninguém vai te dar bola ali na faculdade, na universidade. Você nunca vai chegar a esse ponto. Olha como falar para as pessoas. Se você chegar, o que ele tinha comentado, ah, a pessoa falou comigo, se eu crescesse, se eu conseguisse chegar, eu ia estar tirando o emprego de alguém. Veja que barbaridade que o ser humano se coloca, porque a pessoa que fala isso, ela pensa isso o dia inteiro dela mesma. Pensa e se prejudica e se bloqueia, e traz paradigmas negativos e aumenta esses paradigmas, e vive essa crença limitante da falta, da escassez. Esse rapaz, ele ficou durante anos estudando embaixo de um poste. Imagina bem, morando num lugar frio, chovendo, garoando, não sei o que, ele não tinha o que fazer. Estudava embaixo do poste. Várias vezes ele pegava o caderninho dele, de estudo que ele tinha, e mostrava, não mostrava por nada, alguém perguntava, aquele caderno todo caindo, as folhas todo meio, meu Deus, é incrível, a folha toda murcha, torta, molhada, é inacreditável. E ele conseguiu vencer. Mesmo com a pessoa vindo lá, não sei de onde, e apareciam, tá? Apareciam as pessoas para dizer o negativo o tempo todo. As pessoas passavam na rua, e viam ele estudando embaixo da luz do poste, falavam, mas que marginal, que pessoa que não tem o que, porque não vai vender alguma coisa, vai ajudar a mãe dele, porque não faz todo tipo de coisa, crença negativa que a pessoa traz para o outro. Esse rapaz, esse menino, ele conseguiu estudar, mesmo com todas as adversidades, ele conseguiu focar no desejo como se já tivesse realizado. Um dia ele falou uma coisa que a Esther Hicks, lembra que ele, falou o seguinte, hoje eu me sinto tão bem, que é como se eu já fosse o indivíduo, estivesse lá na Itália, trabalhando onde eu quero trabalhar, num outro país vivendo bem. E onde ele está hoje? Mora na Itália, engenheiro-chefe de uma grande companhia, venceu todos os medos, barreiras e bloqueios. E principalmente, ele entendeu para si, que o crescimento dele, ia fazer o que? Não ia tirar de ninguém, não ia tirar a oportunidade do outro. Ele não ia, por ele crescer e ter um salário bom, ele não ia tirar o salário de outra pessoa, muito pelo contrário, ele ocupa o espaço dele, ele criou o espaço dele nesse mundo. Então, quando você tiver esse momento de fraqueza, crença limitante, paradigma negativo, que foi impregnado na sua, ah, não nasceu para ir, ah, não é tão bonito, ah, que, outras coisas que as pessoas, você não merece isso, sua família não tem dinheiro para isso, essas coisas, e você simplesmente vira as costas, como eu já expliquei, a história que Godard nos conta, né, Nerville Godard nos conta, da senhora, da viúva, com o profeta, quando Jesus manda, vá para a sua casa, feche a porta, e faça o que eu mandei. Acabou. O que ela fez? Ela ouviu a ordem, foi para casa. Na hora que ela fechou a porta, essa analogia, ela acabou, ela fechou o passado, ela esqueceu a vida dela, de solidão, de fraqueza, de escassez, e ela passou a aceitar, na hora, a, 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 a ordem do profeta maior, ela aceitou, que ela era capaz de multiplicar, o azeite, e a vida dela, foi uma vida próspera, e é isso que você, deve pensar a partir de agora, você, é capaz, de mudar a sua vida, apenas, parando de ouvir o que o outro fala, o outro vem do lateral, aqui, a lateralidade, você não importa para você, o que o outro traz para você, não importa, você só vai olhar, o que, o que você traz para você, porque você, é co-criador, muitos, nos perguntam, mas a lei da aderação funciona, a lei da aderação é verdade, eu crio, ela está acontecendo na minha vida, mas eu não quero isso, sim, meu cara, você cria, está acontecendo na sua vida, e você quer isso, você quer para si, a sua vida, que está aí agora, da mesma forma, que eu quero para mim, eu desejo para mim, todos os dias, o que eu vivo, o que eu vivencio, eu experiencio na minha vida agora, já pensei diferente, já, agi diferente, já agi com muita revolta, muita mágoa, por mil motivos, que não tinham a ver com a minha vida, no momento que eu, decidi, decisão própria, eu, vou cuidar da minha vida, agora, eu vou olhar para os meus desejos, para as minhas necessidades, vou olhar em primeiro lugar, para a minha família, eu comecei, a dizer não, a primeira coisa que aconteceu, não, o cliente perguntava, ah, você pode fazer isso para mim, eu quero isso, eu quero aquilo, aquilo, a gente fazia, meu preço é esse, eu passava, nossa equipe passava, meu valor é esse, que eu cobro, de acordo com o que eu estudei, nós trabalhamos com as vitórias, que nós tivemos, aí o cliente falava, não, mas eu só posso pagar isso, posso pagar aquilo, eu aceitava aquilo, eu diminuía, a minha capacidade, para aceitar o mando do outro, quando eu descobri, e eu entendi, e eu coloquei em prática, o poder da letração, eu descobri o que? Que eu sou a pessoa mais importante do mundo, esse princípio do egoísmo, que muitas pessoas entendem, que é ruim, não, não é, quando eu comecei a ficar bem, eu comecei a ajudar, a nossa equipe, cada vez mais, nós começamos a dizer não, para aquilo que não era bom, os primeiros seis meses, foi horrível, é catarse pura, é psicanálise pura, foi horrível, nós perdemos, grosso modo, o entendimento, é que nós tínhamos perdido, um grande número de clientes, ao passo que, estavam entrando clientes, que faziam aquilo, que nós desejávamos, faziam aquilo, que nós gostávamos, o cliente, que agradecia, o cliente, que estava a prontidão, para entregar a documentação necessária, o cliente, que pagava o valor, cobrado, e ainda maior, o cliente, que é feliz, que levava o nosso trabalho, para outras pessoas, que indicavam, que indicam o nosso trabalho, até hoje, então, isso começou bem, e você não percebe, não percebe isso, durante seis meses, de limpeza, a gente não percebia, que estavam entrando pessoas, saia aquele montão, e entrando, um grupo de pessoas, mais interessante, da forma que nós queríamos, pronto, esse foi, o X da questão, foi a nossa catarse, passando seis meses de dificuldade, começou a entrar, aquilo que nós queríamos, poderíamos estar hoje, com 15 mil, 20 mil clientes, em determinado negócio, paramos, 9 mil, 9 mil e poucos clientes, por quê? Porque é melhor, você ter, um grupo de pessoas, seleto, dentro daquilo que você quer, do que ter milhares de pessoas, sofrendo dor de cabeça, brigas, discussões, ameaças, e por aí vai, então, você determina, para a sua vida, o que você quer, ok? Então, nesse ponto, quando nós paramos de acreditar, que o outro mandava na nossa vida, a lateralidade que eu sempre falo, o que vem do lado, não importa o que importa, é o que está para frente, é o agora, é onde você está aqui, somente você tendo, ciência de que está aqui, e daqui pode ir para frente, é que você pode, almejar coisas melhores para o seu futuro, nesse momento agora, como muitos perguntam, nesse momento agora, eu posso mudar a minha vida? evidentemente, você pode mudar, a partir de agora, a sua vida, sem prejudicar ninguém, sem brigar com ninguém, sem tirar de ninguém, por que você pode melhorar a sua vida, pode ser um milionário, uma milionária, se você quiser, por que? no momento em que você escolheu o melhor para a sua vida, você vai seguir uma vida melhor, vai atrair coisas melhores, só que isso, você pode demorar a perceber, porque você está tão acostumado, é como a pessoa que só anda na seca, só anda na seca, só anda na seca, ela começa a acreditar, que para ela, a seca é o normal, a falta de ter um líquido é normal, conheci pessoas de alguns lugares, que estão acostumadas a isso, a falta é tão grande, que as pessoas se acostumaram, ter muito, até incomoda, até motivo de, uma coisa negativa, você ter condições em determinados lugares, então, você vai escolher, ter mais, escolher, ser mais, por que você pode, você vai criar as suas oportunidades, através do seu pensamento, e nos pequenos atos, como que você vai fazer isso? Pequenos atos diários, hoje, você vai se alimentar melhor, vai fazer uma ginástica, você vai começar a fazer uma caminhada, uma corrida, um futebol, alguma coisa para distrair, desestressar, mas isso é importante, tremendamente importante, o que que César, Júlio César nos falava, mensã em corpo e sã, mente e sã em corpo e sã, você tem que estar com o seu físico, tão perfeito, tão bem, quanto o seu espírito, quando você estiver bem fisicamente, você vai conseguir muitas coisas, porque o seu espiritual vai estar melhor ainda, você é um reflexo pequeno do espiritual, o espírito é gigantesco, então, se você está aqui, doente, situação delicada, pessoa que não se cuida, é você estar refletindo como que o seu espírito está muito ruim, muito cansado, muito abdibritado, você tem que mudar, esse paradigma, como? Se cuidando, aí vem outras formas de se cuidar, emoções negativas, pensamentos negativos, frases, sons negativos, comece a mudar a partir de agora, mude tudo isso na sua vida, seja mais clean, seja mais feliz, ah, mas ser feliz, é até hoje em dia, é até um contrassenso ser feliz, não, meus amigos, não é uma contrassenso, a felicidade existe por você estar vivo agora, em quantos milhares não estão, você está aqui, vivo agora, milhões não estão, você está aqui, agora, lembre-se disso, você foi sorteado para vivenciar agora, e você vai viver aqui na tristeza, vai viver aqui na falta, na escassez, óbvio que não, então, mais uma vez, quando você optar por ser próspero, por ser próspera, você, em momento algum, vai estar prejudicando alguém, muito pelo contrário, você vai carregar consigo, muitas, você não imagina a quantidade de pessoas, que crescem com você, quando você começa a crescer, que vão no seu embalo, ou estão trabalhando com você, ou contratam você, ou gostam de te ouvir, ou só pelo seu exemplo, e isso é o mais importante, o seu exemplo, pode mudar a vida de muitas pessoas, como já está mudando, para o bem, ou não, depende só de você, escolha as palavras certas, escolha os momentos certos, de estar presente, e os momentos de não estar presente, e principalmente, escolha quem está perto de você, você pode escolher isso, você pode decidir isso, sem discussão, como eu falo, sem briga, sem mágoa, você vai começar a escolher, as pessoas que são importantes, para a sua vida, principalmente, olha, principalmente, aqueles espíritos, que escolheram estar com você, que são, os membros da sua família, cuide bem deles, esteja sempre com eles, faça o que for possível, para apagar, aplacar, limpar, as arestas, de vidas passadas, cuide bem da sua família, cuide bem dos seus filhos, cuide bem de você, e isso vai fazer com que você, vai crescer, exponencialmente, por quê? Como eu digo, quando você está bem, tudo ao seu redor, vai junto com você, é uma pirâmide, tudo, você está aqui na frente, no topo, e todas as coisas, pessoas, atos, ação, circunstâncias, vão fazer com que você, o quê? Decole, como se fosse um foguete, você, não, um foguete é assim, você vai decolar, junto, por quê? Junto de você, a base para a sua sustentação, são todos os outros, que estão, seguindo e crescendo, e para eles, eles vão criando a base deles, e cada um com o seu poder, de manifestação, quanto mais, você se limpar, de energias negativas, pensamentos, negativos, crenças limitantes, paradigmas negativos, quanto mais você mudar, ah, o dinheiro é ruim, principalmente essa, o dinheiro é escasso, o dinheiro falta, se eu crescer, o outro não cresce, se eu receber, vai faltar para o outro, se eu progredir, eu vou tirar de alguém, isso não é verdade, isso é a contra-informação, que muitos falam, finalizando, caras amigas, caras amigas, você pode evoluir, e prosperar, sem qualquer, pensamento negativo, sem qualquer medo, ou culpa, de, o outro não ter, essa mesma possibilidade, que você, cada um, escolhe, as suas regras, o seu momento, de crescimento, ou não, quer, cada um, tem dentro de si, a sua chama, a sua centelha divina, para, ir, e não, Jesus, já nos explicou isso, cada um, tem um livre arbítrio, então, você vai escolher, se eu quero ir para lá, ou para cá, se eu quero progredir, eu quero ficar onde eu estou, eu quero continuar morando, onde eu moro, eu quero uma casa maior, eu quero uma casa, de 10 milhões, eu quero um carro, de 2 milhões, tanto faz, não importa para ninguém, é você que decide, aquilo que você quer, e você vai conquistar isso, sem qualquer trauma, sem qualquer mágoa, sem afetar, o crescimento de nenhuma pessoa no mundo, muito pelo contrário, quando você evolui, várias pessoas vão evoluir com você, várias, na verdade, todas as pessoas do mundo, vão evoluir com você, é nós que não percebemos isso tudo, porque é uma amplitude global, mas quando você cresce, quando você evolui, você traz junto de si, dezenas, centenas, até milhares de pessoas, que estão evoluindo, e junto com elas, elas trazem o mesmo número, dezenas, centenas de milhares, e isso é exponencial, então meus amigos, minhas amigas, tenha a certeza, você pode e deve prosperar, você pode desejar dinheiro para a sua vida, você pode desejar o que você quiser, não vai faltar para ninguém no mundo, quebra esse paradigma, mude essa crença limitante, você nasceu para ser rico, você nasceu para ser rica, você pode tudo, como já nos ensina Neville Goddard, tudo o que quiser, pode ser seu, tudo o que quiser, pode ser seu, então você pode, apenas com um pensamento, começar a modificar, a vida sua, da sua família, de todos que estão à sua volta, ok, tenha certeza, a prosperidade, é para todos, é abundante, é infinita, tenha certeza, que sempre vai ter, e existir para todas as pessoas, um forte abraço, um belíssimo final de ano, para você, que está nos assistindo agora, em 2020, juntos, vamos fazer um ano melhor, em 2021, tenha muita fé, muita tranquilidade, o mais importante, é ter, cuidar de nós mesmos, como eu falei no início, cuide da sua saúde, que ela é muito importante, cuide do seu físico, que ele vai fazer, o seu corpo físico, vai fazer com que você consiga, alcançar, grandes vitórias, em 2021, 2022, e toda a década de 2020, e muito mais, lembrando, a sua vitória, leva consigo, muitas e muitas, e muitas pessoas, você é um grande exemplo, de sucesso, na vida sua, e de várias e várias pessoas, que estão te observando, nesse exato momento, tenha certeza, você nasceu para progredir, você nasceu para ser rica, um forte abraço, e até o próximo vídeo, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho